Música Música Se você conversa com ela, ela é um doce Como pessoa Só que aquela menina Foi muito sacaneada por essa sociedade Por esse sistema Aquela menina vinha com problemas pessoais Graves, inclusive De um machista escropo Que vinha sacaneando Com a própria vida da menina E ela tinha viajado 24 horas Tinha chegado ali e tomou uma confetada Irmã, ela só foi reagindo Ela só foi reagindo O cidadão compra um pedaço de terra Distorve Corta Planta capim Dá um pouco do animal Vem a seca Aí acaba com tudo Aí o cidadão, o que ele faz? Ele aluga um pasto De alguém E o que é que tem no pasto? Catinho Porque a única coisa, evidentemente Que fica verde, não é seca No sartão É a única coisa que vai prover Os cadernos, resolveram Porque envolvidos geneticamente Com qualquer coisa A não ser que a gente tenha uma estrutura E aí essa assistência Aterna Porque é cobrada E nunca aconteceu Dentro da terra Fazia em Venezuela Não fazia em Venezuela Igual Tavam a terra Mas Cadê a assistência técnica? Tá aí a terra Os cadernos lá O Brasil vai ter Um pouquinho de tiro desse menino Então realmente é muito complicado Você trabalhar a questão do cordel Da reforma agrária Desconstruir O professor Desconstruir a ideia Um exemplo Banditismo No livro vem banditismo e aí você vai chegar com um menino, você vai sobegar no meu, corre mesmo aqui, aí você vai, eu sou muito chato, meu aluno, irmão, pega aí um dicionário, pega aí no dicionário, bonitinho, se você for, vai para a barba, para você falar aí, para o dicionário português, que tem escrito barba, significado, aí eu vou em história, meio tua faca, agora pega aqui a história, eu vou estudar, né, os povos, aí eu vou agora, aí para desconstruir o conceito de barba, o vândalo é um povo também, você vai desconstruir o conceito de vândalo, então, você tem que fazer uma reformulação, um dicionário, porque ele tem um fim político, de dentro de alguns movimentos, para que os dias, é, é, canudos, o termo vai para um termo marginalizado, assim como o bárbaro se tornou um termo marginalizado, assim como o vândalo se tornou um termo marginalizado, o vândalo vai ser a mesma coisa. Quer dizer, há uma, por muito tempo, 20 anos aí, se dizer que a história tinha chegado ao fim, uma história que o governo americano tem um historiador profissional chamado Francisco Pena, que escreveu o fim da história de novo, que seria, a sociedade está aí, é capitalista e as coisas nunca mais vão mudar. Mas, de repente, nos últimos, desde 2001, o ataque, o ataque, as torres gêmeas, foi um pouco mais do que um, um, uma nota de fato, um, uma nota de vada perto, que o Estado, inclusive, dizia, que, quer dizer, está tendo ainda, aquilo teve, mostrou que não estava satisfeito, mostrou que não era aquilo, que não é, não se aceitava mais com passividade, como nunca se aceitou o domínio de uma potência intransigente. E, de 2008 para cá, o sistema econômico mundial está apresentando uma série de problemas que está levando a uma retomada de algo que, por muito tempo, já não se discutia, até nas academias tinha desaparecido um pouco essa questão das ideias de revolução, das ideias de transformar a realidade social das pessoas. Eu vejo essa crise que está acontecendo, que chegou aqui na Maraúna, mas talvez não seja tanto, tanto tempo na Maraúna, eu estou vendo essa crise, pelo menos, trazer de volta a discussão, o diálogo, e que, realmente, esse sistema econômico que vigorou nos últimos 20 anos não atendeu a norma da vacuação, pelo contrário, ela se limitou à segurança de gente. Música 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 dorme a noite, passa a noite no Nordeste para vender o produto no outro dia, ele não vai ter como mais fazer isso. A república quebrada, a igreja de um lado e o Estado do outro. E eu me pergunto a hipocrisia quando, por exemplo, a igreja católica dominante e realmente estava ali em parceria com o governo oprimido e intolerante, como, lamentavelmente, até no mesmo século passado, o Hitler fez o nazismo com o apoio da igreja que nunca se pronunciou e até hoje é muito descomendado. Vou falar da minha aldeia para ser universal, falar da comunidade que é o produto cultural, e agora eu peço a vossa atenção para falar de coração do Rio Sul Natural. Essa tal comunidade, chamada Boca do Rio, litoral de Salvador, na Bahia, no Brasil, fez-se palco da história, da cultura e da memória e os artistas realistas. Tem a praia dos artistas, redutos da toquicária, Aloysio, Del, Velhinha, com as cabanas de palha, tartarugas e golfinho já fizeram da quininho, hoje estão matando a praia. O nosso Rio das Pedras, da tristeza de contar, onde abundava antes o peixe em Caboatá, na seita das vagoas, caminhava das boas para esse rio encontrar. Lá na beira desse rio, que se pega o Caboatá, há um bom tempo atrás, pegava-se também o Pitú, hoje é grande a novadeza e choro com tristeza a morte do Pitú Azul. O Parque do Azul não está delimitado, por isso que dia e noite vem sendo assassinado, quero ver quem é culpado, é salvador, está condenado, seu pulmão será roubado. Se falar religião, Boca do Rio é singular. A Amor, que Rosa Cruz, no Jorginho é popular, Igreja de São Francisco, Morro, Espiritismo, só falta Cristo voltar. Terreiro de Candomblé, todo sabe onde fica, Zen Budismo, Maranata, Umbanda, Cavalo, Riga, na nossa terra irmã só não tem o Talibã, porque é lá no meu amigo. A nossa comunidade tem tradição em bar, no bar de rock, em dos coroas, no nosso bar de santinho, nesses bares a cultura, cerveja e literatura andam no mesmo caminho. Tem samba do Acarajé frente ao seu tabuleiro, nós temos a quinta do samba da Baixa do Cajueiro, Berimbau de Caboré, Aloísio andando a pé, Babalu vai ver ele. Cordal é louco, eu vou dar um ano. Não podia esquecer de falar de quem nos fala, presci na boca do rio de quem cresce e não cala. Vou tentar falar de mim sem começo, meu ouvim sempre evitando palo. Poeta, encantador, cordalista e catinheiro, comunista, trovador, por opção cangaceiro, eu sou a mosca na sopa, quero ver quem cala a boca. Vou lá, Dr. Sérgio. Bom, é assim, eu, realmente, as sentadas, as sentadas que discutimos aqui, agora que fica até difícil amarrar o final. É uma diferença, com a linha que você gosta, foi ganhar a arca e foi tudo isso. E, eu acho que, mas aí, a riqueza prevate. Eu acho que isso aí, a gente pode tentar, conseguir a arca e trazer para o debate, trazer para a discussão, coisas que a gente só via tweetada pela mídia, ou coisas que a gente praticamente não via. Eu, como o Elson, os professores, a gente sabe as limitações, a gente sabe dessa relação, mas a gente tem que sempre ultrapassar, às vezes há muitas limitações. E isso é uma oportunidade de lutar. conversar com essas duas figuras aqui, também, foram nossos convidados, que eram os convidados da casa. Mas eles são os convidados de honra aqui. E são figuras que, que, realmente, eu acho que alguém que está falando a história, que um bom contador de história, de certa forma, que nós trouxemos aqui agora. Ah, não sei se no futuro, o historiador de nós escrever sobre o Arrúdia. Eu penso que sim. Eu penso que sim. Então, todos os outros. Eu acho que eu acho que você, eu não sei como a história será feita, mas, certamente, será muito mais rica se se associar à literatura e à arte, no caso do Conteiro. Isso eu não tenho dúvida. Eu vou, realmente, agradecer, a presença deles, ao brilhantismo que colocaram, à clareza, como se expuseram, sem receio, colocando, realmente, sem máscaras. Isso deu para perceber no Arrúdia. Isso deu para perceber, também, na arte do ar. Então, eu agradeço, também, a presença de todos vocês aqui. Também não adianta ter os homens que se colocam, e eu não tenho o público que ouve. O público também, com duas perguntas, que movimentou esse debate. Então, são... Eu espero que ele se repita, o que eu percebo com as perguntas. Eu ia ficar bem feliz, ser convidado aqui, eu ia ter... Eu ia ter... Eu não sei o que foi mais um mediador, às vezes, eu... Óbvio que eu queria fazer outras perguntas, mas, também, você vai ter muito mais que a gente... A questão de gênera, que foi... Eu não é que vai me dar falta delas aqui na mesa, porque... Eu não me tinha nenhum incômodo, mas... Mas, bem, acho que é uma discussão muito séria. Para mim, na verdade, é porque eu, com certeza, eu teria muito mais a falar sobre reforma agrária, eu fiz anotações, trouxe ali no computador, com os dados. Ele, com certeza, tem muito mais a falar sobre canudos, sobre cordel, que é uma história... É uma história sempre... Sempre emocionante, está procurando saber de canudos. A mim me envolve muito, também, essa história, porque está ali e a gente busca, porque, para mim, o que interessa é a sabedoria popular. Quando a gente vai, quando eu converso com um velho daqueles na beira do rio, eu sempre falei, meu amigo, haja cachaça e vou me derrubar, porque eu fico conversando, eu estou dizendo, cara, porque eles sabem demais, e é uma coisa que... Às vezes, ele não acredita sequer que nós fomos à lua, mas ele tem uma sabedoria que é muito especial, é uma coisa muito rica. Até não não acreditar que fomos à lua. É importante, tem horas que eu até começo a duvidar também. Não tem nada, não tem nada. Não sei, os caras do que ele vai ficar pulando. Eu nunca fui. Não tem nada, não tem nada. Não pode organizar aqui, não. Por favor. Não pode organizar, não. Então, assim, com certeza, teríamos muito mais o que falar, mas eu acho que momentos como esses são muito especiais. E aí não dá. Eu não gosto de barrar pensamentos de ninguém. Sou contra a que você politize ou volte para o tema. E qualquer tema tem a ver com isso. A Esquim Cariol tem a ver com isso. Tem a ver com as nossas terras. A Lagoinhas tem a ver com o que está lá sendo explorada, massacrada. A Bahia tem a ver com isso. A Copa vai ter muito a ver com isso. Barreiras tem a ver com isso também. Na verdade é que tudo está muito interligado e não dá para você deixar esses temas e esses assuntos para lá. Para mim, logicamente, a gente continuaria o que nós gostamos de falar. Vocês também. Esse bate-papo aqui rodaria por um de mais tempo. Mas hoje é sábado, do tal, morreu no mês também. Dormindo, não dá para você. O que é o que é o meu barulho de novo? Não sei se eu vou mostrar como é que vai ficar, mas o meu barulho de amanhã. Então, gente, assim, foi um prazer em colocar na disposição. Nós temos alguns outros companheiros e companheiras, nós temos uma companheira que é uma figura que tem uma história fabulosa que é índia, negra, e já quer discutir a questão do cigano, é muito ligada à etnia, essas coisas. É uma companheira que é da coordenação do movimento, é da área de educação e da área de mulheres do movimento, é a companheira Maria do Conceição, que mora em Alagoinhas, foi candidata a vereador em sua cidade, o será de novo, aproveito para dar mais um minutinho para ela. Mas, e tenho companheiro Jutaí, que é um economista negão, que vem da liberdade também, mas que hoje é economista formado pela UFBA, um quadro político muito bom, que está também nas nossas fileiras, e eu quero colocar aqui a companheirada realmente à disposição, para quando vocês precisarem, não pode ser, ou não, oficialmente, numa atividade da faculdade, pode ser ali na área, ali na frente, naquela barraquinha, naquela ideia, a gente está sempre disposto a fazer, porque eles até gostam mais, embaixo de uma árvore, está amarrado a nossa cara, quase mesmo. Mas estamos dispostos a tomar a disposição, para quando vocês precisarem, se não vier um, vier outro, com certeza. Ele almoça lá, mas janta no inferno. A gente tem um projeto Bocadoria Cultural, na Associação Bocadoria Cultural, que a gente resgata a história da comunidade da Bocadoria, que é uma comunidade nascida, de quilombo, nascida aqui, pescadoria, negros pescadores, que chegavam aqui na praia de Cheganego, eram depositados na Casa de Pedra, vinham trabalhar aqui numa moeda que a gente tinha de ar embasa, e não só os nossos negros, mas os negros do quilombo Cabula, vinham para a festa do Xarel do Bagri, porque nós temos a Boca do Rio nas pedras, aqui, e por isso a Boca do Rio, a Tiga Aratubaia, e oi, cidadãos aratubaianos, estão cuidados da sua história, da sua comunidade, e uma parceria da FATRA, da sua escola, da sua escola, da sua escola, está sempre com a gente. Estava trazendo isso para vocês, pesquisarem na internet, ponta do rio cultural, é nossa ponta do rio.boc.spot, que é a vontade lá, é a Casa da Memória da Ponta do Rio. Para mim, sempre é legal, discutir, enquanto, eu estou deixando algo pesado, eu estou dizendo que, se a sua escola, você está muito secalado, esses são de um quilombo, e, quando eu falo, percebi algumas pessoas assim, que estão ali, se olha, eles estão aqui, eles estão ali, que estão falando, sabe, vai roçando, né, mas, eu tenho uma vez no, o meu pensamento, não, o convite, gente, não há lugar a boca, não se permita, sabe, se omitir, é de se omitir a participar, é de se omitir a se expor, eu acho que, Paulo, Antônio, Doar, é que os membros, não nos expõem, né, a observação de vocês, ao julgamento de vocês, pelos fatores, mas, isso é importante, porque, se eu, não acreditasse no que eu faço, eu não estaria aqui, no sábado, às 14 horas, né, ou 14h30, mas, para participar com vocês, como diz aqui, Antônio, o retornamento do Doar, quando se fala em reforma agrária, quando se fala da terra, não se resume ao movimento, né, o MST, o MST, o que seja, são todos os empreendimentos, todos os movimentos, que sejam próprios da coletividade, a gente tem que trabalhar a coletividade, e isso, como o pessoal de outras áreas, que eu acabei, não sei o que, pensando isso aqui, né, no curso da educação, mas aí, a gente não me saou aqui, né, eu acho que administrar a terra, né, administrar a nossa vida, e como eu falei aqui, realmente, tem que se explorar, mas, a discussão sobre a sustentabilidade, sobre o uso, a ocupação, a conquista da terra, isso tem que ser discutido mesmo, o que é pensado, eu vou dizer para vocês, tem que estar atento, o que está acontecendo lá, esse cara está no local do quê, ou está deixando de voltar, o quê? Ele está acompanhando, e eu batendo o papo, e agora com ele, já vai me dar as informações, né, para a gente estar passando aqui, para a escola, eu dou aula no outro dia, mas agora ele está toando, e o que eu posso fazer no meu bairro, eu faço, eu atento, então, é lá, a gente arrega essas mangas, né, e se colocar, os problemas que estão no nosso bairro, para melhorar, e não ficar no discurso, está tudo errado, tudo é ladrão, isso é de corrupção, né, agora você tem esse banco, sentou aqui hoje, ouviu-se, essa enxurrada de informações, porque você viu assim, ó, você recebe informações, quem transforma o conhecimento é você, quem materializa é você, o que passou aqui, em, a minha parte, da parte de, doado, da parte de Antônio, da parte de Pablo, não vai fazer isso, isso é informações, quem vai transformar o conhecimento, vai transformar o conhecimento, certo, eu acho isso muito bom, é melhor que vocês, tem que fazer com que isso, e já vai adiante, eu só tenho que socializar com vocês, a nossa trajetória de vida, nessas áreas daqui, e para mim, a nível de canudos, né, eu, 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 demais, sendo que o menino, owanevente, que eu, para ser livre, você, a escola, não, cai o suficiente, certo, mas eu pensei, que esse cara, foi uma grande colaboração, certo, a história não acaba, você reescreve ela, com o seu olhar, com o seu sentido, com a sua mão, minuticamente, e em qualquer coisa que vocês quiserem. Certo? Muito obrigado. Eu agradeço a vocês pela nossa ideia. Certo? Eu vou ser uma palavra chamada a pomar de ficar com o seu foco. Sabe? Muito obrigado. Initentes e cumpridos A sagrada procissão Pra bandeira de canudos E se há ressurreição Não usaram mais a graça de mim Que nem a água dos verdores Pra destruir A morada terra santa O que há o seu troco Amém.